o tutorial pessoal é como desenvolver o cartão de aniversário então é esse aqui o cartão de aniversário o tamanho dele é 15 centímetros na horizontal e na vertical nós temos 10 centímetros o tema galinha pintadinha tá legal então vamos lá vou chamar o novo é ctrl n para chamar o novo configurar a página pessoal isso aqui é padrão para todo o trabalho desenvolvido milímetro vai colocar em centímetros exibir alinhado alinhado em as guias sombra da página dois cliques fundo sólido abre a paleta de cores e aplica a cor imprimir porta-fundo desabilita dá ok dentro da régua vai clicar segurar e arrastar para fora uma linha guia na horizontal dentro da 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 régua clica segura e arrasta para dentro da página outra linha guia na vertical no encontro das duas linhas guia clica segura e arrasta para que nós possamos zerar isso aqui zerou ele vamos aproximar tá aqui 1 2 3 tá na horizontal como na vertical 1 2 3 então pessoal nós queremos o nosso cartão de aniversário 15 centímetros né então vendo aqui o 15 pega uma linha guia coloca bem em cima do 15 aqui tá e nós queremos 10 aqui na vertical vai trazendo aqui para baixo e nós estamos vendo 10 aqui clica segura e arrasta para cá então aqui nós temos 10 vai dar o F3 essa é a área que nós temos para trabalhar pega a ferramenta retângulo vai clicar segurar e arrastar eu vou aplicar pessoal uma cor branca por enquanto aqui para que nós possamos visualizar onde é que nós devemos desenvolver o nosso trabalho que é isso aqui dá um F4 para que nós possamos visualizar ele na tela cheia a primeira coisa que vocês devem pegar pessoal é a foto da criança então ctrl i para importar eu estou aqui deixa eu ver onde é que está a minha foto estou na área de trabalho então a criança está aqui eu vou colocar eu vou dar um jeito aqui para deixar ela mais em pé um pouco isso mais um clique ótimo mais um clique vou aumentar na proposição vou trazer a deixa aqui vou pegar agora a galinha pintadinha que é o nosso tema ctrl i e pegar a galinha pintadinha ela vai estar no computador vou pegar aqui ela está aqui dá dois cliques nela a galinha pintadinha pessoal peguei na internet tá ela está disponível lá vou diminuir na proposição vou dar um F2 e vou laçar ele está com essa sombra aqui porque quando a gente pega da internet tem que essa sombra então você pega ferramenta de forma vai laçar esses dois nós que tem clique e segure e faz o corte mais ou menos aqui ó em todos os lados vocês vão fazer isso nos quatro lados tá e aqui em cima também um pouco a criança está aqui pessoal nós temos que virar a galinha ao contrário ao contrário dela então aqui você tem que espelhar horizontalmente dá um clique e arrasta ela para cá tá vou dar um F4 para que nós possamos visualizar melhor vai mandar a galinha pintadinha para trás então é contra peixe down tá legal quando peixe down manda o desenho para trás vou trazer um pouco para a mão ficar bem ali na crista da galinha pintadinha isso vou aumentar um pouco ela aqui vou dar um pouquinho só para cima ótimo então nós temos a criança com a mãozinha em cima da crista da galinha pintadinha agora nós temos que colorir um pouco aqui pessoal igual nós temos nós estamos vendo aqui ó você viu que aqui tem esses esses desenhos esses balões disso aqui isso aqui pessoal é do próprio Corel tá então para vocês puxar isso vocês vão minimizar vai dar dois cliques no meu computador vai dar um clique na unidade C aí de vocês vai clicar aqui onde está escrito procurar e vocês vão colocar asterisco.cdr que ele vai puxar tudo quanto é arquivo do Corel Draw tá legal dentro da unidade C não é do computador só da unidade C seria .cdr nessa seria .cdr pessoal que o cdr é a extensão do Corel ele vai mostrar tudo que você tem dentro todos os trabalhos que você tem dentro do Corel ele puxou para você pessoal tudo que tem dentro do Corel vocês vão procurar o que querem que são esses trabalhos aqui ó então aqui estão os balões vocês dão dois cliques nele aí ele está aqui onde o bg é selecionado você dá o ctrl G para agrupar dá o ctrl C para copiar vem janela e pede aqui sem título opa é o próximo não é esse esse é o que está pronto esse aqui sem título demais se ctrl C copiou ou ctrl V vai colar dá um F4 pega ele vai trazer mais ou menos ali no lugar dele vamos diminuir na proporção e vamos encaixar ele aqui então esse vai ficar ali tá legal agora vamos pegar os outros se nós pedimos ir lá ele está aqui ó agora nós queremos o as plantinhas para e os bichinhos para colocar lá no pé da galinha pintadinha e da criança que está fazendo aniversário tá aqui pessoal dá dois cliques nele laça todo ele ctrl G é ctrl C para copiar vem janela tá aqui sem título e ctrl V para colar tá aqui tá aqui oito objetos selecionados eu quero isso aqui ó ctrl G para agrupar e esse eu vou trazer vou posicionar mais ou menos aqui vou diminuir na proporção para não ficar muito grande essa lesma eu não quero seleciono da eletro esse capim eu vou trazer mais ou menos aqui vou dar um F4 e esse aqui eu vou duplicar pessoal e vou usar o espelho para não ficar igual tá agora nós já temos aqui um lugar eu vou para a composição é meu aniversário eu escrevi o meu aniversário pega a ferramenta seleção vamos escolher a fonte eu quero essa não vou querer essa fonte aqui vou aumentar aqui na proporção tá colocar colocar próximo aos balões e vou aplicar a cor aí fica a critério de vocês a cor que vocês acharem interessante agora vou escrever o que que é a data local dois pontos vou colocar as colocar as 17 horas isso aqui pessoal vocês vão inventar o que vai colocar depois no cartão de vocês vamos escolher a fonte eu quero essa fonte vou posicionar mais ou menos aqui e vou aplicar uma cor posso aplicar qualquer cor que eu quiser terminado é isso aí pessoal terminou o cartão vocês vão dar o ctrl A para selecionar tudo e ctrl G para agrupar depois ele pronto depois ele pronto vocês vão ir aqui no exibir ou perdão editar selecionar tudo linhas guia seleciono todas as linhas guia e deleto aí vai posicionar ele mais ou menos aqui e vocês vão duplicar ele ó clica segura a raça para baixo no botão direito então clique vou dar o F3 então deu para fazer dois convites numa folha tá legal se vocês forem usar uma folha aqui eu estou usando A4 vamos supor que eu quero usar um oficio né aí pega o oficio e vai dar três cartões em uma única folha esse fundo ficou branco pessoal lá no outro trabalho que eu fiz vamos aqui em janela vou mostrar para vocês aqui eu coloquei cor para colocar cor vou mostrar para vocês é só clicar nessa parte branca aqui ele está agrupado vou dar o ctrl para desagrupar aí vocês vem aqui ó nesse balde de tinta preenchimento gradiente e vai escolher aqui a cor que vocês querem eu vou duplicar assim a galinha pintadinha tá sem fundo vai ficar branca viu olha lá fica branco depois é só tirar esse esse fundo branco da galinha pintadinha aí vocês vão ver como é que vai ficar o trabalho vou dar o F2 selecionar dois aqui se assim pessoal então bem fácil de montar o o cartão de o convite de aniversário simples usar só CorelDRAW forte abraço até a próxima tchau uns e aí l Obrigado. 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 Obrigado.